Eu queria também, da mesma forma que a gente fez para os Estados Unidos, fazer agora para a Rússia. Eu sei que é fechado, a gente não entende muito o que está acontecendo lá, mas qual é o objetivo que vocês acham do Putin? Ou ele simplesmente está reagindo afobadamente, que não é o que parece, né? Eu vou ser bem sincero. Para mim, a leitura de que a Rússia está tentando refazer a União Soviética é pseudo-científica. Então, vamos descartar, então, isso. Eu descarto por uma questão simples. O que ele disse? No coração dele, ele acha que a União Soviética deveria ser restaurada, mas na cabeça não. Ele falou isso? Ele mesmo já deixou isso claro. Segundo, mesmo que... Ah, mas quem garante que ele está falando a verdade? Não importa, o que importa é a análise de fatos. Qual que são os fatos? A Rússia não tem força. Não tem como, né? Não tem força. Ela não tem força para tomar a Ucrânia inteira. Ela pode tomar até aqui, mas a Ucrânia inteira não tem força. Tentar, então, expandir isso para a Moldávia, para a Lituânia, ele está muito além da capacidade russa. Então, não é nem questão de confiança. É questão de você analisar que eles têm um limite físico em que não tem como. Então, daria muito bem para você fazer um acordo sem que a Ucrânia entrasse na OTAN para apaziguar os ânimos russos, mas, ao mesmo tempo, deixando com uma questão econômica mais próxima da Europa. Mas qual é, então, o objetivo dele? É simplesmente não deixar armas apontadas para ele aqui na Ucrânia? É só isso? Sim, é que são várias coisas somadas. Se fosse uma só, seria fácil resolver. Mas é uma somatória de coisas que vem se acumulando há muito tempo. Mas, em termos geoestratégicos, a partir do momento que você tem uma Ucrânia aqui, vale lembrar que a geografia dela é plana, é muito que você está com o núcleo político russo exposto. Exatamente. E daqui fica muito próximo. É muito fácil, né, por aqui, né? É plano. A geografia ucraniana é plana. Tendo acesso... Lembra que eu falei da Chechênia aqui? É. É uma área ainda sensível, embora, ironicamente, os chechenos estão agora sendo ponta de lança na Ucrânia. É mesmo? Sim, os mercenários chechenos, que fazem parte, ligados ao clã Kadirov, que é um oligarca checheno, da mafioso pra caramba, envolvido com tudo que você imagina, de tráfico de armas, tráfico humano e o cacete. O que na Chechênia não quer dizer muita coisa. Daí foi pior, né? Até porque também, se não fosse o Kadirov, era o antigo Boris Berezovski. Você lembra do Boris Berezovski? Não. Boris Berezovski foi quando teve o escândalo do Corinthians, no começo dos anos 2000. Como chamava? O MSI, acho que era o MSI. O carinha lá, o... Kia. Kia. É, Kia. É o Kia. Ele era um rival do Putin nos anos 90, quase que ele virou presidente. Ah, é? Estava entre as figuras. Ele estava ligado, ele era da máfia chechena, máfia chechena barra russa, né? Porque é difícil hoje em dia se separar. Ele era uma pessoa ligada a tráfico de armas, tráfico de material nuclear e tudo mais que você imagina de coisa boa na Terra. Ele incitou também todo aquele movimento anti-moscôno, ou também tendo apoio do Ocidente, principalmente da Inglaterra. Como ele fracassou, o que ele fez? Ele fugiu para a Inglaterra. E de lá da Inglaterra, ele organizou uma organização... Ele conseguiu manter o controle de uma organização criminosa global, que foi quando estourou aquela treta com o Corinthians naquela época. Ele tinha uma organização muito grande. Só que processo atrás de processo, as figuras aliadas a ele na Chechenia foram morrendo. Muitas se suicidaram ao longo dos anos. Suicídio... Vão se matando também, né? Na Chechenia deve ser muito fácil. É muito tédio, o cara vai matar. Vão se matando e aí ele foi perdendo apoio, até que ele ficou uma figura isolada. Lá fora também que a Interpol também caçava no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, os aliados dele também. E aí quem virou o grande líder na região foi o Kadirov, que agora está liderando os Chechenos como ponta de lança na Ucrânia. Entendeu? Mas essa região, tudo bem que agora está nessa situação. Inclusive, Moscou garante a aliança dos Chechenos pagando mensada. Literalmente mensalão. O que faz parte do jogo estratégico. Porque se alguém acha que os Estados Unidos não fez isso também por muito tempo com muitos líderes tribais... Essa é política, né? É a mesma coisa. E aí o que acontece? Aqui é uma região ainda muito sensível. A perda da Ucrânia está muito próxima para cá. E próximo também. Isso aqui são o quê? Acho que uns... Uns 200 quilômetros? É muito próxima a fronteira da Ucrânia com o Kazak-Skissão. Agora de cabeça não lembra, é muito próximo. Mas qual o problema é nisso? E muito próximo de uma região muito instável ainda. Se o Kadirov sair do jogo, assume outro clã que pode se posicionar contra a Rússia. Então assim, já é uma ameaça direta ao núcleo russo, próximo de uma área que produz muito petróleo, né? E que toda essa região aqui é muito agrária. Com radicalismo islâmico dormente, mas... Gigantesco. Só está quieto porque está recebendo a mesadinha, né? E se expandindo, inclusive, que pode contaminar o Cazaquistão. Vale lembrar dos protestos do Cazaquistão que nós tivemos agora no começo do ano. Sim. Que a coisa está meio instável. E daqui do Cazaquistão, olha lá, com os países também, todos eles, muito próximos de quem? Afeganistão. É. É tudo muito especulativo? É. Mas é um risco que se o líder... Não, pode virar uma... Se um líder de Estado ignora, o que está em questão é o futuro da existência do país. Simplesmente a Rússia deixa de existir. E aí eu te pergunto, pergunto a mesma coisa para o comandante, pergunto para vocês dois. Se os Estados Unidos tivessem uma situação onde o Canadá ou o México, democracias, por livre e espontânea vontade, convidassem a China, a Rússia, o Irã ou qualquer outro país a colocar bases militares em seu território, qual seria a reação dos Estados Unidos? Eu duvido que ia ficar quieto. Não ia, porque isso é papo de potência. Qualquer potência desafiada vai agir de forma agressiva. Seja ela uma potência democrática ou seja potência... A mesma coisa se fosse na Inglaterra com a Escócia. Ia ser a mesma situação. Potências quando contestadas, quando desafiadas, vão agir de forma agressiva. Porque podem. Simples assim. Olha, são três da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo, que se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método. E toda pouquinho da internet. E aí E aí E aí E aí